Olá pessoal, meu nome é Eunice Rodrigues, sou angolana e vim engola com a minha família e no vídeo de hoje vai ser mais um vídeo de comprinhas referente ao mês de dezembro, fomos ontem as compras, eu e o meu esposo, no final do dia chegamos na casa zero à noite, então não deu para vos mostrar tudo aquilo que nós conseguimos comprar, mas hoje já temos tudo ali bem organizadinho para vos mostrar tudinho, mas antes de irmos ao vídeo, eu quero te convidar você que é aquele paraqueira, ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ativa os sinistros que é muito importante toda vez que eu colocar vídeo aqui, o YouTube te vai notificar que você fica por dentro de tudo que acontecer aqui e deixa muito gostei, comenta ali embaixo o que está achando este conteúdo, que feito isso nos está a ajudar aqui na plataforma e o YouTube vai pegar este conteúdo e passar para muito mais pessoas e feito isso nos ajudaram, sem mais enrolação, vamos ao vídeo de hoje, vem comigo, vem pessoal, voltei para vos mostrar tudinho, tá bom, para dizer que estas compras fomos nos descontando, fomos ontem, mas quando chegamos à casa já era de noite, entretanto não tivemos, ou seja, não tive tempo de gravar, né, para vocês, então estou a gravar no dia seguinte, neste caso, dia sexta-feira, tá bom, então vou mostrar tudo aquilo que nos conseguimos, comprar ontem, tá bom, então vem comigo, bem, compramos massagem, tá bom, compramos massagem no descontão, eu gosto bastante dos produtos no descontão, porque tem muita qualidade, compramos massagem, eu vou deixar passar aqui, não vou dizer agora o valor, mas eu vou deixar passar aqui o valor de cada produto, tá bom, passeio é mais na conta, compramos cenoras, nesse caso, compramos 2kg de cenoras, compramos um saco de alface frisada, também compramos pepinos, aqui tem 2 pepinos, aqui eu também tenho ervilha, da horta da Pinho Doce, compramos queijo e fiame, compramos um quilo de carne, um quilo de carne moída, 2 pacotes de enxoreço, de carne, compramos bananas também, ainda compramos 2 tigelas de manteiga, isso é creme vegetal, para barrar, compramos 2, 1 frasco de café solúvel, um frasco de café solúvel, compramos aqui também 2 caixinhas de chá, uma de frutos vermelhos e esta menta, esta da Pinho Doce também, esta menta e frutos vermelhos, compramos também uma caixa de café em cápsula, que a caixa contém 40 unidades, ela vem assim, também abrimos hoje de manhã, para tomamos um pequeno almoço, portanto vem assim, 40 unidades, compramos também um saco de goma com os miúdos, compramos também aqui 2 cartelas de caldo, este caldo de carne, esta aqui e esta de frango, depois compramos este chocolate com amendoim, chocolate aqui, é muito bom, neste caso compramos 2 soquinhas, outro este aqui, este é com caramelo, este é com amendoim e este é com caramelo, amendoim da Pinho Doce, compramos um descomitado, compramos um descomitado, está bom, compramos um celerate de 1 kg, desta aqui, compramos 2 caixas de Cronoflex, este também da Pinho Doce, 2 caixas de Cronoflex, 2 caixinhas, ainda da Pinho Doce, comprei uma embalagem de trigo sem fermento, aqui, nesta caixa aqui, nesta caixa contém vinho, esta caixa contém vinho, vinho tem, estava a bom preço, então compramos uma caixa, Depois aqui temos sumos Palhinha Uma caixa de sumo palhinha Aqui temos leite Doze litros de leite Desse lado aqui Doze litros de leite Doze litros Doze litros de leite Da PM12 Um litro de sumo Este sumo aqui é tudo fruto Da Nutri Para matar a saudade Porque eu gosto muito Eu lembro quando estava em Portugal Bebi muito este de limão e de pêssego Encontrei no escontão Então não pude deixar Então levei um De dois litros de limão Este é este de limão Bem geladinho, muito bom E este já está assim gelado Então vai na galera Comprei também Um litro deste aqui De este tempero É bom Num escontão Tudo isso comprei no escontão Uma polpa De tomate Da PM12 Comprei uns três litros De óleo Mostarda Da PM12 Maionese Esta é light Compramos também Uma destas aqui Esta é Kichu Compramos Salsichas Compramos três latas Salsichas Leite condensado Compramos duas latas Vinagre Compramos duas Seis latinhas Seis latas De água tônica Quatro cremes De natas Comprei bacalhau Este é um quilo Para calderar Compramos duas embalagens De bacalhau Depois Compramos aqui Também Costuz Esta que está Marca aqui Depois aqui Eu tenho Pão Comprei este pão Aqui Depois também Comprei este pão Que eu gosto muito Comprei Comprei este Um quilo de floco De batata Gosto muito De floco De batata E Também Da Intermacher É do Master Chief Gosto muito De floco De batata Depois aqui Desse lado Este O que está listo Vamos aqui Arroz Dez quilos De arroz Uma embalagem Guardanapos Suave Depois do guardanapos Comprei Este saquinho Aqui Com Esponjas Contém Três Já tiramos Hoje Uma Uma Esponja Para lavar a louça Compramos Um deste Aqui Um pacotinho De geleio Para o Meu esposo Escovinha Para os meninos Para o Renato Uma Uma Embalagem De De Isto é Vaselina Doce Comprei Este creme Aqui Por pé O que eu Usava Terminão Vou experimentar Esta marca De Comprei Também Este Tijelo Aqui Bom Ainda Comprei Ou seja Compramos Este creme Aqui Tá bom Duas pastas Descentes Comprei Esta aqui Vem Sem Embalagem Para Ajudar Preservar O Meio Ambiente Menos Embalagem Gostei Bastante Da Ideia Tá bom Olha só A única Pasta Que veio Só esta Aqui Esta Que veio Com Embalagem Né E Temos Todos Que aderir Né Esta Esta Nova Eu acho Que sim Então Comprei Uma Desta Aqui E Uma Desta Bastante Tem Da Pingo Doce Depois Comprei Também A Pingo Doce Este Gel Gel De banho Comprei Também Este Este Creme Feno Nutritivo Para Corporal Este É Um Creme Corporal Nutritivo Também Comprei No No Descontal Bom E Depois Comprei Este Gel De banho Para Os Minutos Este Para Gel De banho Corpo Este Corpo E Cabelo Os Meninos Acho Muito Bom Tenho Aqui Também O Rolo De Cozinha Rolo De papel De cozinha E Por Fim Uma Caixa De Sabão Para Roupa Esta Caixa Aqui De Sabão Ele É Bem Granitona Então Isso É Que Este Foi O Vídeo Hoje Espero Que Tenha Gostado Para Você Não Se Esquerda De Se Se Escrever No Canal E Deixar Muito Gostei Comenta Ali Embaixo O Que Você Deixar Neste Vídeo Deixar Muito Gostei E É Isso Beijo No Coração Nos encontremos Aqui No Pósimo Video Vídeo